Fim de semana tá chegando, por isso tem Agito Cultural pra você aqui na tela da Web TV Redentor. Vamos junto? Solta a vinheta aí, edição! E a minha primeira dica pro Agito Cultural desse fim de semana envolve paixão, amor, em um dos maiores templos do futebol brasileiro. Estou falando de mais uma edição do evento Nação Rubro Negra em Movimento, que acontece nesse sábado a partir de duas da tarde no estádio do Maracanã. Tem corrida infantil, caminhada, tem várias gostosuras ali, fudge trucks, comidinhas, é um passeio pra toda a família. E mais, hein? Tem um super telão pra você acompanhar a partida entre Flamengo e Cruzeiro. Depois da partida, logo após ali, com certeza... Errou! Após a partida... Logo após o jogo, tem a corrida noturna 5km. E pra encerrar muito bem a noite com chave de ouro, tem muito samba ao som de Diogo Nogueira. Vai pra cima deles, minguo! O-o-o-o-o-o-o-o! Vai pra cima deles, minguo! É isso! Partiu cantar junto no dia 21 de setembro, nação. Tem jogo? Saudações, rubro-negras! Valeu! Nesse sábado, dia 21 de setembro, tem show Quintais, com esse trio talentosíssimo que eu sou fã. Confere o recado aí da galera. Oi gente, eu sou a cantora Aline Venturi, esse é o Bruno Camuratti, esse é o Wallace Souza. Estaremos juntos sábado, dia 21 de setembro, fazendo o nosso show Quintais, que vai acontecer na Areninha Carioca, Hermeto Pascoal, em Bangu, às 20h. Ingressos apenas R$30,00, todos pagam meia, que já é R$30,00, e você pode aproveitar para estar junto com a gente nesse sábado, num show super especial, com muita música, muita presença de Deus, família, muita coisa boa, assim, muito bate-papo, como a gente faz nos quintais. Vamos lá? Família que se faz, de amigos e quintais, de vida que convida a ser vivida, sim, em paz. A gente já falou sobre o evento que vai rolar no Maracanã da Nação Rubro Negra, tem show Quintais em Bangu com os talentosíssimos Aline Venturi, Bruno Camuratti e Wallace Souza, e para quem quer fechar o fim de semana no domingo, dando muita risada curtindo o cineminha, tem a estreia do filme Vai Que Cola 2. Confere aí no trailer. A pensão mais famosa do Brasil não existia, e seus moradores estavam se conhecendo. Pra quê? Maicon? Jéssica? Caraca! Tu tá se lembrando alguém! Tem a Giovanna Antonelli na novela O Clone? Eu tive um imprevisto. Prazer! Entrevisto! Bom, gente, espero que vocês tenham gostado das dicas desse fim de semana. É pra curtir com as pessoas que você mais ama. É muita alegria, muita música e diversão pra você, tá bom? Envie também a sua dica pra esse e-mail que aparece aqui na tela, e curta as redes sociais da Web TV Redentor. Tem Instagram, tem Facebook, tem Twitter, e é claro, assina o nosso canal do YouTube, tá bom? Liga o sininho pra você receber todas as nossas notificações. Sempre que a gente tiver uma novidade no ar, você vai ser o primeiro a saber. E se você ainda não é um amigo da Rádio Catedral, ó, liga aí, 32313560, fale com os atendentes e torne-se você também um amigo da rádio, ajudando assim todo o sistema de comunicação da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Bom, eu quero mandar um beijo mais do que especial pra minha amiga Larissa Correia. Larissa é super fã do Agito Cultural, sempre tá curtindo e comentando as nossas dicas. Lari, obrigada pelo seu carinho e pela sua audiência, tá bom? Eu desejo a todos um excelente fim de semana. Abraço fraterno! Legenda Adriana Zanotto